Solta-nos a nossa atenção o fato de que a espiritualidade está sempre amparando os encarnados. As pessoas são auxiliadas, independente do seu nível valentírico. Esse amparo universal, ele democratiza planos que muitas tradições antigas pregavam o privilégio do amparo. Mas, na verdade, todas as pessoas têm amparo. O que diferencia é que o amparo não significa ser babá a macecas de gente rebelde. Às vezes, devido a uma interpretação demasiado católica do que vem a ser o amparo dos auxiliares invisíveis, nós achamos que o anjo da guarda não tem vida própria, que ele é um ser que está do nosso lado 24 horas por dia, cuidando se a gente vai tropeçar, se a gente vai entrar na rua errada. Isso é uma visão católica ainda. Nós temos que, aos poucos, começar a deixar essa visão. Os livros espíritas do século XIX trazem um pouco isso, essa visão. Mas a obra de André Luiz vem colocar os pingos musios, mostrando que o amparo existe, mas ele não é intrusivo. Intrusivo. Ele não é, assim como o plano espiritual, a gente pode achar desumano, mas as pessoas vivem ao léu, até que queiram realmente mudar. Ah, mas por que não para todo mundo? Por que não pega todo mundo? Porque a pessoa não quer. Aqui, no corpo físico, a gente é meio que protegido. O corpo físico nos protege de nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos condicionamentos, nossos vícios. Mas no plano espiritual, ele é um plano emocional. Ele também é conhecido como plano emocional. Por que? Porque o que domina no plano espiritual mais próximo é a natureza das nossas emoções. Então, o verdadeiro conquista que nós conseguiremos é dominar as nossas emoções através dos nossos sentimentos. O aborto, como ele diz aqui, muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres. Isso é muito complexo. Envolve uma tomada de responsabilidade que nós, às vezes, não temos ainda condições evolutivas de entender. Mas, a não ser em casos kármicos, dívida, o abortamento mesmo natural, por vezes, reflete o desequilíbrio dos pais. Não saberemos dizer quando é no caso e quando é o outro. Porque não importa. Nós não temos o que ficar ajudando ninguém. Mas, para nosso estudo, nós temos que ter essa reflexão. Não precisamos estender o dedo para ninguém para uma pessoa que teve abortamento natural. Porque a gente não vai saber se aquilo foi um problema kármico ou se foi um problema de rejeição. Até porque a rejeição, ela geralmente, ela não é confessada. Dificilmente. Ela é uma coisa que gira em torno do íntimo da pessoa. São coisas que a pessoa não confessa. Mas, esse detalhe, essa observação que ele dá, eu acho muito interessante. Então, a gente vê como nós precisamos exercitar a tolerância, a fraternidade, o carinho, a compaixão, sem tudo isso ser conivência. Nós não podemos ser coniventes com ele. Mas, nós temos que nos tornar, desde já, auxiliares encarnados. Você quer comentar alguma coisa? Eu acho que todas as pessoas que a gente tem contato com eles fizeram aborto, nenhuma delas, assim, pelo menos, acho que eu conheço, aquilo que fica gravado, que é uma coisa assim que, como está lá, como a gente sabe, a nossa consciência, né? Então, as pessoas mesmo se fazem o julgamento, que aquilo é errado. E a pessoa tiver aquele sentimento de culpa, né? O ato praticado. Embora eu não tendo nem religião, mas as pessoas sentem que não é certo fazer aquilo, né? Eu não vejo desse jeito, não. Eu não vejo que... Não, eu tenho conhecimento, assim, eu tenho conhecimento de pessoas que fizeram e não se sentiram bem, mesmo sem ter conhecimento de religião. Isso vai muito de como a pessoa está conectada, porque se não se sente culpa... Eu também tenho conhecimento de pessoas que fizeram a rejeição íntima e total, sem o aborto, sem fazer o aborto. Mas rejeitou definitivamente a criança. O feto, inicialmente, rejeitou, rejeitou. A rejeição aí íntima, né? Não foi feito o aborto, mas a rejeição foi total de afetar o feto e a criança. E afetou a criança. Quer dizer, não fez o aborto. Não fez. Mas a criança... A criança... O feto, o espírito, sofreu e nasceu com este problema. Com essa deficiência. Que problema? E aí, da rejeição de ventre. Da rejeição do ventre. Quer dizer... Sem o aborto. Ela rejeitou logo assim que tomou o conhecimento. Não efetuou. Mas rejeitou de tal forma que... Aí, crianças mesmas... Será que também não é um... No caso de... No caso de esse espírito que rejeitou... Também não é um aborto espiritual? Não é um aborto. Não, não é um aborto. A pessoa não fez o aborto. Não. Então, ela não pode ser imputada por nada disso. Ela é imputada pela responsabilidade dos seus sentimentos e pensamentos. Na verdade, o sexo, como ele é prazeroso, ele traz a inconveniência da gravidez. Então, é muito comum a pessoa não querer a gravidez. Porque ela não estava fazendo, naquele momento, tendo relações, para ter filho. Então, é meio que muito usual a gravidez com rejeição. Agora, muitas vezes, essa rejeição termina com o nascimento da criança. Às vezes, não. Às vezes, não. Isso que a gente está falando, não. Muitas vezes, a rejeição... E o nascimento passou até... Um aborto, provocado. Eu acho que o nascimento da criança foi até mais... Tornou-se até agressivo, por fato. Porque ela começou a sentir as dores do parto. Ela chamou uma parteira e pediu a parteira. Falou com a parteira que estava abortando, para matar o feto e jogar no bico. Na hora do nascimento. E o espírito ouviu isso. E nasceu e está vivo. A gente precisa entender que... Agora, a rejeição também é total. Não existe... Entre as duas. Natural. Natural por quê? Natural porque... Se nós não aprendemos... Ela aprendeu a perdoar aquele irmão daquela outra... Nós não aprendemos a perdoar. Porque perdoar é muito bom quando você não precisa. Mas quando a vida te põe numa situação que te exige perdoar, é que dói. Perdoar é aquele tipo de coisa que é muito bonito você fazer estudo, você fazer reflexão, você ler livro, quando você não precisa. Agora, quando realmente você precisa, nem sempre é tão fácil a gente te dar esse perdão. Olha, e foi um caso tão marcante que... Pessoas que não acreditavam em rejeição de ventre, vendo o fato, este fato... E a reação da criança, por dois meses, foi tão forte, que teve que acreditar e... Nós somos responsáveis pelo que cativamos e pelo que deixamos de cativar. Nossos pensamentos, sentimentos e ações refletem as nossas dívidas no futuro. Quando a Espírito de Lina Denise, parece que morreu no par. Por acaso a gente está falando sobre isso e, ao que parece, a pessoa morreu no par. A gente precisa entender que nada acontece por acaso. Nossas dores, limitações, dificuldades de hoje, são fruto do que fizemos ou deixamos de fazer. Mas, todo dia nasce um novo dia, né? A cada manhã, um novo dia nos espera. Sempre é tempo de mudar, de recomeçar, de reiniciar. Nós não devemos atirar pedras em nós mesmos, com a culpa. A culpa, ela não ajuda em nada. Porque o que faz a gente crescer é aquela frase de Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? Paulo diz, deixando para trás os rudimentos do homem velho, siga. A gente precisa, a partir do momento que a gente reconhece, que certos sentimentos, certos pensamentos, certos condicionamentos não são mais necessários à nossa vida, são prejudiciais, nós precisamos caminhar. Caminhar para frente, deixar o passado no passado, na medida do possível. E começar esse trabalho, que é o único trabalho que nos permite crescer. Que é o de um auxílio, auxiliar os outros. É interessante também, nesse texto, a gente ver que existe a genética e existe a paragenética. O que é a paragenética? É a genética extrafísica, a genética espiritual. Não há só, como ele diz, há uma coisa mecânica na gravidez. Mas há toda uma ação, uma intervenção do plano espiritual. Em todos os casos, há essa intervenção? Em todos os casos. Em todos os casos. Independente do nível de compreensão da pessoa. A assistência é universal. O único problema é que, quanto mais equilibrado, mais moralizado, melhor é a assistência. Por quê? Porque, como nós lemos no capítulo anterior, a vibração é mais sutil e facilita o acesso de entidades cada vez mais superiores. Uma das dificuldades que o médium tem é a sintonia com o mentor. Mentor, mentor mesmo. E não aliado. Muitas vezes, o médium precisa ficar com ele. Não mentor, mas uma espécie de aliado. Um amigo espiritual. Porque o médium não consegue manter uma boa sintonia, o suficiente, para que o mentor, um espírito realmente categorizado, consiga trabalhar com ele. Então, quando você tem uma sintonia de sentimentos, de pensamentos elevados, constantemente, consegue vencer os seus problemas íntimos, porque o problema íntimo, ele vai para além da aparência. Vocês podem elogiar aquela pessoa, ou a pessoa está isso, aquilo, mas os problemas íntimos nós não conseguimos enxergar. A intimidade, ela pertence ao outro. Ela é indevassável. E é justamente aí que nós temos que trabalhar, em nós. Para que possamos o quê? Deixar os medos, as angústias, as carências, para trás. A partir do momento que a gente deixa isso para trás, nós conseguimos uma melhor sintomia com os mentores. E aí o trabalho mediúnico, ele se torna facilitado. E também, é mais difícil do médium, nesse caso, desistir. Porque é muito difícil para uma pessoa que está mergulhada no umbral, encarnada, como a maioria de nós estamos, tendo mediunidade, ela vencer tudo isso e renovar a sua consciência e continuar trabalhando. Eu vejo aqui pelo Oraldos. O Oraldos é meu laboratório de pesquisa. A perseverança, ela é pouca. E não é que a pessoa seja obrigada a trabalhar. Mas é que a mediunidade não larga ela se ela não trabalha. Esse é o paradoxo que as pessoas não entendem. As pessoas acham que elas só trabalham a mediunidade se vier para a reunião. E, na verdade, quanto mais ostensivo for o médium, mais ele vai ser manipulado, magnetado por entidades. Sejam elas superiores, como um teleguiado de um mentor que orienta, que guia, vai ali. Ou, como é muito comum, a maioria das pessoas que têm mediunidade estão assim. Por vampirizadores, espíritos ligados por outras vidas, que não têm evolução quase nenhuma, não têm conhecimento de nada. E eles não querem mesmo que a pessoa venha trabalhar aqui, porque vai perder sintonia, vai perder o amigo. Então, o médium, para ele perseverar, ele tem que ter uma luta íntima muito grande. Você vê ali. Um monte de médium. Mas isso já me... Anos atrás, isso me deixava muito motivado. Mas, com o passar dos anos, e posso até dizer das décadas, dos lustros, não me cria aquela... Sabe? Hoje em dia, eu tento é fugir do pessimismo, porque se a pessoa realmente não... Ela não trabalhar, não praticar caridade. Você vê, Curupaiti ninguém foi. Ninguém foi. Três pessoas foram a Curupaiti. E é um trabalho tão fácil. Imagina se fosse para a pessoa ser voluntária no lugar realmente. Visita é uma coisa fácil. Você ir lá, faz a visitinha, fica duas horas e vai embora. Agora, o voluntário não. O voluntário, ele sofre. Ele tem... E a gente aqui não é voluntário. Aqui não tem o asilo, que era o projeto de década de 50. E nem assim as pessoas vão, aquela visitinha. Light. Então, você vê que aquilo que o orador falou semana-feira, tem que vencer essa modorra de evoluir. Por isso que o amparo, ele é universal. Se for dar amparo só para quem tem mérito, coitado de todo mundo, né? Está entendendo? Imagina, se só quem tivesse mérito, tivesse orientadores espirituais a orientando, guiando. Se até os animais, eles têm. Os animais não estão sozinhos. Existem espíritos responsáveis, que cuidam do seu processo evolutivo. Imagine gente. O bicho é gente. Trabalhar o amor, o conhecimento, o estudo, né? Aí, quer dizer, ninguém... Porque o pessoal fica assim, muito na... Ainda querendo ser chamada, ah, eu senti alguma coisa, tem um fenômeno, alguma coisa assim, para... Para ser mérito. Agora, para vir, para estudar, para... Eu vejo muitas pessoas falarem isso que você fala. Eu vejo até autor de livro falar isso. Mas a minha experiência não mostra isso. A minha experiência, os centros daqui, pelo que eu vejo, são muito parecidos. A única exceção é o Leandrinho. Eu vejo aí movimento espírita. As pessoas não estão interessadas no fenômeno, não, senão. As pessoas não querem nada com nada. O que eu mais vi aqui... Eu estou na casa há 22 anos. Frequento a reunião mediúnica. Acredito eu há 21 anos. O que eu mais vi... Foi pessoas que saem do corpo. É o mesmo. Vidência. Incorporação. Cheio de fenômeno. E não quer nada. Está entendendo? A pessoa não quer nada. A pessoa quer resolver o problema dela financeiro, o problema de saúde, o problema com o marido, o problema com o filho. Isso as pessoas querem. A clientela que a gente teve contato esses anos todos em reunião de desenvolvimento mediúnico não estava interessada no fenômeno. Porque quando a pessoa está interessada realmente no fenômeno, o fenômeno é um gatilho para ela se melhorar. Sabe? A gente aqui, quando a gente dá um estudo desse, ou um estudo desse, o que a gente faz o tempo todo? A gente atrela o fenômeno à reforma íntima. Então, a pessoa vem para o fenômeno e percebe que para que ela possa usufruir do fenômeno em alto nível, ela tem que mudar. Só que as pessoas, quando percebem isso, eu vejo esse discurso do fenômeno. Mas eu acho que o fenômeno, ele faz parte. Eu tenho uma visão que eu não vi ainda as pessoas falarem isso, mas eu acho que todo espírita deveria vivenciar o plano espiritual em contato. Porque esse negócio de você passar 30, 40, 50 anos como espírita e não ter uma experiência, uma, para você que é vidente, é difícil até de entender isso, vocês três. E não ter uma vivência, eu estou falando, uma pessoa, entendeu? Ela tem gente que tem uma tal rejeição ao fenômeno, que diz que o doutor Espírito era um fenômeno. Então, ela não está lendo a obra de Kardec, porque Kardec, todo o trabalho dele foi feito em pesquisa de reunião mediúmica dele e de outras pessoas. É claro que a gente caminha para, não a ausência total, mas à medida que a gente aprofunda, a gente vai partindo com a não necessidade de todos os fenômenos, né? O que você chama de fenômeno? Não do trabalho, digo assim, não do trabalho propriamente dito de resgate dos irmãos que os irmãos doente vão continuar aí. Você já vê senso adotando a filosofia de batalhar mais no estudo, na reforma íntima, do que em sessões de... Não, mas aí é que está o problema, porque se você... O anelmo está assim. Você transforma as pessoas em mero assistidores de palestra... Não, é um estudo, olha. Você não entra no que a doutrina espírita tem de mais sério, que é a vivência. Tem uma pessoa do estudo que ela teve vivência. A Mônica fez um exercício lá, lá de cima, e ela saiu do corpo. Sempre que eu estou na segunda-feira estudando com essa menina, eu não fico falando blá, blá, blá. Eu falo da vivência, porque a vivência prova ela do que a gente está falando da verdade. Ela não é um padre falando, não é um pastor falando. Círculo bíblico. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas ela teve a vivência espontânea, natural. E através da vivência, eu posso argumentar com ela, olha. Porque eu fiz isso comigo. Quando eu saí do corpo, lá na minha casa, eu já tinha conhecimento do que eu tenho estudado. Mas a partir dali, eu vi que o que eu estava estudando, não era fantasia. Isso aqui não é. Isso aqui é real. Então, entendendo? Isso te dá mais força para você mudar. Enquanto você está só ali, meus irmãos, reforma íntima, reforma íntima. O que que difere do catolicismo? Ou do protestantismo? Existe uma tendência. Eu litifico hoje. Era maior. Agora está mudando isso. No movimento espírita, de tentar copiar os protestantes. Como até os protestantes agora estão tendo vivência. Até eles agora têm a reforma carismática. O catolicismo está tendo vivência. Eu respeito. A gente tem que respeitar. Uma casa que só tem estudo, que só se propõe a ter estudo, ótimo. Então, não tem problema nenhum com isso. Eu acho que cada casa, a democracia espírita, ela é ampla, geral e irrestreta. Uma coisa que aconteceu quase esse mês. Então, uma das coisas mais interessantes que eu vi acontecer aqui na casa foi quando a gente se propôs a fazer um determinado estudo, lá lá em cima. A gente resolveu ler uma série de livros que falavam de determinados fenômenos. e imediatamente a questão não conseguiu acontecer aí mesmo. Uma exemplificação. A Chima Misericórdia é um grande da paz de Deus, sabe? A gente estudando aquilo muito seriamente o grupo todo. E, de repente, todo o papel mediano passou a girar e colocar aquilo. Foi muito interessante. O texto não é por aí mesmo estuda. E os viventes da época também não aceitavam que não tivesse outras coisas. Mas isso é normal. Veja bem, se você não conhece, você tem que ter uma visão de que você precisa tomar cuidado. Mas o que eu acho interessante é que você, com a vivência espiritual, te dá uma maior responsabilidade para a mudança. Aquilo que aconteceu ali, nós temos que já ter um jogo de cintura para você lidar com essas situações. Não tem mais como ficar nervoso. Tem gente, tem dirigente, que se isso acontecer, a pessoa fica desesperada, sem saber o que fazer. Isso acontece. Vamos deixar o chapéu, deixa eu ver.